Eu acho que um Dolphin nessa equipe pra tirar a Resin não seria uma ideia, mas eu não quero. Se bora canais! Suicide Lead é canais, se bora! Eu to com o Crocodile, ele vai esperar o meu Soft Rock e o Fools! Oh, ele é boxy! Ih rapaz, ele é boxy! Oh, oh, oh o Cauter entrando! Oh, o Cauter Chate! Eu faço isso de fato? Ele não é Scarf, entretanto! Ah, eu fiz aí! I don't care! Olha o rapaz, é o Lendário Salt-Veste Crocodile! Ele me roubou! Fui roubado, Chate! Eu fui roubado! Oh Deus! Pera aí, é o Lendário Salt-Veste Dragon Tail Moxie Cro... What? Que set é isso? Hahahaha 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 Sabe uma coisa? Vou sentar a Resin até amanhã velho Porque vai tentar me rabar de novo Vai me rabar não, filho Não vou sentar um Grid assim, entretanto. Vamos entrar com o Moltres agora. E vamos... O problema é que eu não posso entupar nisso, né? Porque ele está usando o Set Proibido, mano. Por que ele não teria que assistir a Snaut? Eu sou do Njota também, né? Ele está usando o Set Proibido, velho. Ele está usando o Medais Salt-Veste, mano. What the hell, bro? Eu sou do Njota. Hahahaha Hahahaha Errou! Eu sou do Njota, filho. Eu tenho o perfeito counter para você, Torko. Eu tenho o perfeito counter para você. Não vai dar mais esse final. E o Fools? Não vai girar contra mim. Não giraste-se. Ih, rapaz, deu erro. Enfim, vou ficar em campo ainda, porque você não vai girar não, filho. Oh, bom clima, bro. Hahahaha, bom clima. Hahahaha Ih, rapaz, vai dançar, Claire. Claire vai dançar. Socorro. Deixa eu sacar o cachorrinho. Já deu terraço, muito bom. Eu tenho o Moltres Galar e deu terraço ao Ghost de turno 1. Parece ser um player muito esperto da posição. Não é esse Spinner me nocauteia, certo? Será que ele é o Ledário Hustle, o Lirigate e o Rissui no Sol, cara? Se for, rapaz... Não, não é. Eu achei que era, velho. Eu curei a Gudra com o Firio Raph, muito bom. Vou ser topar aqui, né? Que você é setup set, né? Que todo LoL é demo esse set. Cuidado USB. Ainda bem que não pode dar Freeze no Sol. E eu só vou bater com o Fire Raph. Eu poderia dar agility, que eu acho que eu venci o jogo 100%. Mas, né? Eu quero vencer com... Eu quero vencer com o L. Chesnault. Aliás, se eu dar agility, eu literalmente venço. Não, não faz isso não. Esse vídeo não é pra você, Moltres. Você já teve seu vídeo, já. O Moltres vai vencer não, gente. Me recuso vencer com o Moltres. Mas, tá certo que esse cara tá pedindo pra perder pra Moltres, né? Aí você tá de sacanagem comigo, né, bro? Por favor, Lirigate, nocauteia meu Moltres. Quero vencer com o Chesnault. Please, me nocauteia. Boa garota. Vamos lá, Chesnault. Brinha muito com o L. Chesnault. Eu tenho que dar Trailblaze aqui, né? Não eu consigo dar as Fortes Dances. Esse cara tinha esse Spin esse tempo todo e deixou meu Moltres se atopar, cara. Explica essa jogada aí pra mim, Chet. E ganhamos. Esse é o Clap Clan. Vamos usar a Legendário. Arcanagem Riosuíde, Lute. Eu sou fogo e você é fraco contra fogo. Você vai trocar, né, filho? Você não vai clicar em Utah de maneira idiota, né? Eu sei que você tá abaixo da ladder, mas você sabe que você é fraco contra fogo, né? Certo? Ele sabe da chat Certo chat, ele sabe da... Tô certo? Ele sabe Edu sabe Oh my god Como que eu ando? Muito bom Vou entrar com chance out Cê dá redspinner, double spin, I don't care Rapaz, tirou muito isso Vamos scoutar esse spin Entrar com o... Uff Com o Clef aqui Oh Shadex, me explica essa jogada da posição Eu quero, me explica pra mim O play do U-turn Enquanto ele quer dar risco Explica esse play pra mim Cê acha que foi um player muito esperto? Ele vai sacar o Skeleridit também, quer ver? Que ele vai prejudicar o Miss Do Red Smash Cadê as botas do Skeleridit, cara? Como cê tá usando o Skeleridit sem botas, véi? O cara não encontrou botas pro tamanho das patas do Skeleridit, véi? Bota o Rau Uau cara, se cê errar esse Red Smash Cê tá fora da equipe E eu vou colocar a Ace Off no lugar Não cê atriva, Cadete Cê tem 80% de chance de acertar, mano Se ele trocar pro pato, cê pode errar Mas se ele fica... Rapaz Será que o Typhlos vai balançar aqui? Eu acho que o Typhlos não deu conta isso, sendo bem sério Mano Eu não quero ser hater Mas eu não boto fé que o Typhlos não deu conta isso Sinto muito Só vou cabecear o Crocodilo Cabeceado Cabeceou o Crocodilo, chat Como lidar no ataque de Crocodilo? Cabeceia ele Funciona 100% Certo Não faço isso, tá? Por motivos óbvios Ah, vou clicar Reflect Eu poderia clicar Spikes, mas eu quero vencer logo essa partida Oh, cê tá usando de Fog Scissor Cringe Ó, mas pera aí Segurei só da wave aqui Bom, agora cê tem chance de não conseguir me atacar Vou clicar um Spikes aqui Vai que ele troca Falta Bullet Punch Mano Chat Esse cara vai perder pro meu Typhloser Believe Olha essa Olha isso chat Ele vai perder pro Typhloser Vamos lá Typhloser PLEASE Typhloser PLEASE É LEGENDARY É BALU Typhloser Vai lá Typhloser Me livre você cara Não vai nocaute ela Ai 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 Não vai nocaute ela Mano, se eu fosse TeraFly cara Mano, eu quero tanto tentar Mas não vai nocaute ela Mas não vai nocaute ela Sou TeraFly Ah é, eu não quero Whatever Tentei Tentão, cara Tentão, mas deu certo Tentão Vocês não podem falar que eu não tentei Que eu tentei Na Trailblazer que vai que ele troca né Não, o cara só é botão Mano, se eu tivesse dado um crítico Se eu tivesse dado um crítico Mas crítico eu não dei Tentão 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 Eu tenho seu dead bro Segura esse Segura isso aqui rapidão Olha Scarf Cringe Já foi? O cara foi feitou mano Sendo que o Season literalmente me vencia Foi que eu dei terasso com o Typhlosion Ok Typhlosion Vai em balanço nessa Believe em Essa o Typhlosion vence Lewis Hahaha Diancie Relax ką уш Rapaz, deu crítico ao Hit ainda off Vou cabecear a Dianz Cabeceie Raci acabou Rapaz, all the plays, ufff. Segura meus spikes aqui. Pior é que esse tipo de equipe que eu estou usando realmente não vai dar certo nesse metagame com... com Skiller Gear, cara. Buffar a defesa dela é meio que assustador, né? Porque eu não tenho muita coisa contra isso. Maior, né? Por que ficar botando? Eu estou deixando isso aqui para recuperar HP de graça. Eu sou meio imbecil, chat. Ah, não! Você vai dar body press! Oh my god! Ups! Eu esqueci do body press! Eu sei que é body press, eu esqueci que ele tem isso, eu esqueci, eu desliguei o cérebro. E ele vai dar terraça ainda, esse cara vai em balança aqui. Enfim, whatever. Eu vou perder para a gente rota, mas eu jogo aqui na gente rota. Então faz parte. Eu esqueci do body press, cara. Eu desliguei o cérebro, tá ligado? Eu estava pensando aqui como eu vou vencer com o Typhlosion. Mas Typhlosion vai vencer, eu tenho que tirar o Typhlosion da equipe, mano. Não dá não. Typhlosion vai ter parte. Você tem o Typhlosion da KO? Ih, rapaz. Ó o flinch. Ó aqui, eu odeio da terraça aqui. Senão eu vou perder para isso. Ó aqui, eu dei crit. Eu não precisava de dar terraça, mas tudo bem. Eu odeio mesmo assim. Não me arrependo disso. Qual motivo, razão ou circunstância que você entrou com o Skullerdite na cara de um High Exorys, bro? Ok, como você vence o meu Chesnaut agora, bro? Me explica isso, bro. Como você vence o meu Chesnaut? Ih, rapaz. Eu vou ser Ash Greenishado aqui, chat. O pior é que Ash Greenish já me clapa hard, né? Para não pensar. Ah, não. Ele só colocou Toxic Spikes aqui. Nice. We safe. We good, Chloe. We good. We good. Então, estamos salvos. Não vai ser hoje perderança para Ash Greenish. Aliás, Ash Greenish não é disso demais. Battle Bom de Greenish. Eu peço a G-Ferno. O Alcohol. Isso vai dar terraça cem por cento eu vou dar de Dragon Claw. Ele não deu terraça cem por cento. Mas ele caiu meu mocinho. O Mea UFC cara Down entrou. Muito bom. Mano, me fala que você é a choice Pro Typhloso vai ser sua partida Eu dou a choice Não Tenta aí, cara Tenta aí, chat Tentei, mas não consegui Ia, rapaz, alteração aula Vou alterar a sua aula Eu vou dar a direct, que ele vai errar o golpe Ele não errou, ia, rapaz Typhloso Você consegue tirar 51, certo? Certo, Typhloso Yes Epic Typhloso sweep Jair Baloo ainda, segura Gabaclan Eu sou imbecil, né Rapaz, se eu lorar Scranic é turno 1 Olha o safado Olha o safado, olha ele sabia a technology, que safado Ele sabia a technique Olha isso Ele sabia do lendário a canal de suicide lead Mas perdeu o grande membro assim, então parabéns Ele sabia Que ousado Ele adoraria rocks em campo Mas eu acho que eu só vou trocar pro 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 chestnut Ele deu tox, mas errou Eu não believei que ele daria tox Mas ele deu Mas ele errou então Eu fiz o play correto Bom Moltres Oh, segura essas pedras aqui Vamos não arriscar o chestnut de novo Que eu não sabia assim, ó Vamos só entrar com a clef E colocar a hazard até amanhã É fazer a mesma coisa que ele é cringe Tudo bem, respeito isso Morphquake Segura meu reflect Segura meu light screen Vamos trocar pro Vamos trocar pro E rapaz Vamos trocar pro mito Me fala, qual separa? O Ledader Balu E o Fools Zero de dano Pera aí, eu vou ensanear todos os recover dele chat Me livre E rapaz, deu bom, hein? Olha lá o Fools Me livre Typhloser, please Typhloser, please Typhloser, please Bom, pelo menos o Typhloser conseguiu dois drops, hein Ele conseguiu dois drops Não posso no Thread que tá ok É ele Ele fez muita coisa já, chat Typhloser, já fez muita coisa aqui Ok Rip Moltres Como separa meu... Como separa meu chestnut agora, bro? What the hell? You crazy? Eu tô cobrindo longos Muito bom Eu tô cobrindo longos Muito bom Deixa eu dançar aqui Ele dançou também Não dê Terasto Não dê Terasto Fight, please Não dê Terasto E rapaz Chestnut Tá indo bananas Masculinho Masculinho F F do chat 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 F no chat chat Você dá Terasto aqui Eu não ganhei Porque você não vai dar golpe água Você não pode me dar Shadow Ball Você sabe disso, né Oh Praticado Eu não levei Freeze, rapaz Achei que ia levar Freeze E ai chat E ai chat É óbvio que é Terasto Ghost sim ou claro? I don't care 3 punch neles É óbvio que é Terasto Ghost Mas é claro que é, mano Coloca no frente o que é isso Claro que era, mano What the hell, dude Mas é claro que era, diecry Você que é ruim por eu ter predicado isso Ok, você tá paralisado E eu tenho filho e o ref Você acha que consegue me vencer o ombro? Bolsa que é punch E ganho Boa sorte de vencer do meu monstro Por que é isso aí? Tá escrito da recommender que eu traio наши gol É verdade Ok Secari Esse Coisa feia aqui com o seu nome Qual foi o negócio de um negócio mesmo? Negócio esse negócio mesmo Qual que é o nome disso mesmo? Grafai yeah yeah, certo? Ai ai barras Burras. Ah não, isso eu só bato direto. Ele vai sacar isso daqui com um bom lolé, não vai? Eu quero ROXY Cup, entretanto. Boa liquidation, bro. Ele é life orb, cringe. Causou um pouquinho de dano aqui com isso no speed. Baralho, esquerda tem péssima defesa. É, esquerda tem dois é um bom dano. Daí se feio para ele prejudicar na minha troca, safadinho. E aqui a gente bota paredes, né? A gente bota reflexo, bota light screen e vai botando. Ele pode ter psych fangs nisso, mas eu não me importo. For a try, você não vai dar redspin sendo que você está vendo o tie flows aqui, né mano? Você não vai fazer isso, né? Me fala que você não vai fazer, me fala que você é inteligente. Ele não é, chat. Ganhou. Deixa eu dar um calmite aqui real quick. Ele botou ROXY. Rapaz, você está pedido para perder para o lendário Typhlosion. De calmite, de flame charge, de air balu. Meu filho, respeita o set. Respeita a technique. Eu sei que ele tem prankster, mas ele não sabe como o prankster funciona, chat. Eu acredito. E rapaz. E rapaz, e rapaz, e rapaz, e rapaz. Eu vou ter que trocar, infelizmente. Porque eu tirei 29 apenas, mas eu vou trocar, filho. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele não tem botas nisso, né? Ele tem botas? Não, não tem botas. Vou colocar um spwix, então. Um spwix. Um spwix. Baraskildetro. Ok. Sua baraskildo tem mais duas hits apenas para usar. Muito bom. Ah, X-Alto e Wincon? É, mas eu não me importo. Será que ele vai praticar? Hum, rapaz. Será que ele vai praticar? Eu preciso de você para alguma coisa? Eu acho que eu preciso de você para Overkill apenas, né? Ah, eu não me importo. Ah, é. É. Bom dia do Baraskildo. Ih, rapaz, ele me deu Freeze. Ainda bem que eu não troquei. Ainda bem que eu não troquei, clã. Que eu prediquei o Freeze. Eu sou tão bom nesse jogo que eu sei a hora que eu vou tentar Freeze. Easy reads. Que o Omame entrou. Não preciso de você para nada. I don't really can. Rip it as not. Vou entrar com a Clef Key. Vou colocar a Light Screen. E vou dar mais Spooks. Avidal Paralyze, cringe. Avidal Fupara, cringe. Clãf Key, por favor. Clãf Key. Ok, levei dois Spooks seguidos, clã. Isso na minha terra a gente chama de Skill Issue. Eletroca o peixe. Ok, rip it all. Eu acho que eu perdi ainda por causa desses Fuparas, né? Mas eu levei Fuparas, você sabe porquê, né, chat? Porque eu sou bad. Rapaz, isso aqui deu um hit que eu... Ok, chat, perdão. Os Fuparas salvaram a oposição. Mas... Como perder para gente ruim? Dois Fuparas seguidos. Enfim, acontece. Se eu não quisesse levar Fuparas eu jogaria tenta aí. Olha o Kerset Body também. Olha, dei Burn. Não precisa de relevante levar isso acontecer. Sim, eu perdi para um Zaruela, chat. Porque eu levei dois Fuparas. Muito bom. Ah, né? Você ainda tem como vencer, eu acho. Porque o Grafaya não pode me tocar porque eu sou Dark. E eu tenho certeza que esse cara não sabia isso. Eu tenho absolutamente certeza que ele não sabe disso. Eu estou bem confiante que ele não sabe disso. Porque ele não pode me tocar. Eu tenho que dar dois Agilities por causa do Overcreen. Vai lá filho, me dá golpe Prankster. Super Fang, rapaz. Mas se você só tivesse para me tocar. Eu só não vou Bananas aqui com o Neste Plot também. Olha o Botox no Pokémon com Prankster, Bruno. Muito bom. Excelente play, Bruno. Ah, né? Você tem que tocar o Cherry Log, né? Que ele está com a Jet no Overcreen. Eu não posso deixar ele me enfraquecer muito não. Pretty sure esse cara vai me dar crítico ao Overcreen. Vai ver se a partida é uma assim, tá ligado? Porque ele está jogando mal. E a gente sabe como esse jogo funciona, né? Certo, cara? Quanto pior você joga, mais sorte você tem. E W deu crítico, nice. Ok. GG. É filho, nem dois fulparam e as seguintes te salvam, hein? Back to Fortnite.